Então, essa é a nossa quinta aula em termodinâmica, a gente vai prosseguir na discussão que a gente vinha fazendo, vamos formalizar um pouco o que a gente, generalizar e formalizar um pouco o que a gente vinha falando, certo? O Gás Ideal é um laboratório de teste das ideias e dos conceitos e que é muito acessível experimentalmente e por causa disso vinha sendo feito há muitos anos, John, desde o século 18, depois 19. Vocês vão ver que tem algumas modificações do Gás Ideal que a gente vai discutir mais adiante em que a gente é capaz de prever coisas que não são possíveis com o Gás Ideal, só que fica um pouco mais complicado formalmente, analiticamente, então a gente começa com as ideias do Gás Ideal e depois prossegue para coisas mais complicadas. Então, esses sistemas que a gente está falando, em geral, são chamados de sistemas hidrostáticos ou fluidos táticos, quer dizer, são fluidos que estão estáticos, não tem um efeito dinâmico na velocidade e na pressão. Isso é uma generalização do que a gente vinha falando, o que significa um sistema hidrostático, que em geral ele é caracterizado pelo volume, pressão, temperatura. Poderia também estender para outras variáveis de estado, mas vamos nos concentrar nas mais relevantes, digamos assim, depois de novo a gente generaliza mais ainda. É importante no sistema hidrostático ou aqui dentro da termodinâmica que a gente tenha uma equação de estado. O que significa uma equação de estado? Está justamente dizendo o nome, né? Que a partir das variáveis de estado, o que que significam as variáveis de estado? São variáveis macroscópicas que caracterizam o estado físico do sistema completamente. Quer dizer, se o sistema tem uma certa temperatura e eu consigo relacionar essa temperatura com a energia interna do sistema, não interessa se ele atingiu a sua temperatura vindo de energias mais baixas ou vindo de energias mais altas, quer dizer, a trajetória termodinâmica com que ele chegou a essa temperatura não tem importância, só tem importância a temperatura que ele tem no momento. Então, por isso a gente chama de variáveis de estado, porque todo o estado dele é caracterizado, todo o estado com relação àquela variável é caracterizado pelo valor que a variável tem naquele momento. Então, é diferente, né? Em contraposição a isso, por exemplo, o calor, né? O calor não é uma variável de estado, ele não está associado a um sistema físico, ele está associado a uma transformação que o sistema sofreu. Então, eu não posso nem dizer o sistema tem tanto de calor num determinado momento, como a gente já discutiu, né? O que essa equação de estado me diz é um vínculo entre as variáveis de estado. Então, por exemplo, eu poderia escrever uma equação de estado, vou escrever de forma bem geral, né? Eu tenho uma equação de estado, eu posso escrevê-la nessa forma, quer dizer, passar todas as variáveis de estado para um dos termos da equação, igualar a zero. Isso está me dizendo que existe uma certa combinação arbitrária das variáveis de estado, tá? Que se anula, por exemplo, ou seja, existe um vínculo entre elas. Então, existe um vínculo entre V, P e T, por exemplo, nessa maneira que a gente está discutindo. O que significa, se eu tenho três variáveis e um vínculo entre elas, que eu só tenho duas independentes. Tá? Vou colocar um exemplo. Isso é mais geral, mas vou colocar um exemplo. Isso é uma equação de estado, evidentemente, né? Eu poderia escrevê-la nessa forma, o que está me dando um vínculo entre P, V e T. Então, se eu tenho P e V, imediatamente eu tenho T para esse sistema. Se eu tenho V e T, eu tenho P e assim sucessivamente. Então, isso quer dizer que só duas dessas são independentes. Eu poderia escrever P como função de V e T, ou V como função de P e T, ou T como função de V e P. E a descrição tem que ser equivalente em todos os casos, porque está descrevendo o mesmo sistema físico. Então, supondo que a gente tenha isso, né? Uma variação no volume vai ser acompanhada pelo quê? Por uma variação na pressão e uma variação na temperatura. Mas como? Bom, aqui eu estou relacionando a definição matemática com a interpretação física. Eu estou querendo dizer quanto vai variar, uma vez que eu varie o V, eu vou ter variação do P e do T. Ou, uma vez que eu varie o P e do T, eu tenho variação no V. Como essas coisas se comportam? Bom, eu tenho que saber como o volume varia com a pressão, a temperatura constante. E como o volume varia com a temperatura, a pressão constante. Eu tenho uma função de duas variáveis. Então, uma diferencial total de V envolve essas diferenciais parciais. Aqui, de novo, estou colocando essa notação explícita que a gente usa muito na termodinâmica. Isso já é claro quando a gente usa derivadas parciais. Que quando eu estou derivando com relação a P, uma função que é multivariada, eu estou mantendo todas as outras constantes. Mas aqui na termodinâmica, como é muito importante, e como a gente pode mudar o enfoque com relação a quais variáveis são independentes. Então, a gente coloca explicitamente, olha, aqui o T é constante, aqui o P é constante e assim por diante. Então, a variação do volume com a pressão é chamada compressibilidade. Isotérmica, porque é a mesma temperatura. Como o volume varia com a pressão, com o compressível o gás é. E como o volume varia com a temperatura, é a expansão térmica. Ou expansividade térmica, né? Ou isso é o coeficiente. Tem várias nomenclaturas, né? Certo? Então, a gente costuma definir. O V com T, a pressão constante, né? Que é a expansividade térmica, né? É claro que isso, quanto maior o volume, maior vai ser essa derivada. Então, a gente costuma dividir pelo volume, né? E isso eu estou definindo como beta. Lembra que uma aproximação que a gente fazia, comparem agora, em que a gente fazia exatamente isso, né? Agora, a gente está escrevendo de uma maneira mais precisa, envolvendo as derivadas parciais, né? Então, isso... Vou botar aqui entre parênteses, porque aqui a gente estava usando diferenças finitas, né? E aqui, diferenças infinitesimais, né? Bom, então, coeficiente volumétrico. De expansão térmica. E da mesma maneira ou analogamente, eu defino um K. Aqui eu vou tentar, sempre que possível, quando tem o K sozinho, em geral, é a constante de Boltzmann, certo? Ou KB. Mas eu vou tentar sempre colocar, porque aparece em vários casos ao longo do curso, né? Da mesma forma, como o V varia com P, como... é comprimir esse gás, né? Quanto maior o volume, maior essa derivada. Então, da mesma forma, eu divido por V. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Né? Se eu aumento a pressão de um gás, se eu comprimo o gás, o volume diminui. Então, essas variações têm sinais opostos. Então, por causa disso, para o coeficiente ficar positivo, eu coloco menos aqui. Então, esse é o coeficiente de compressibilidade isotérmica. Alguns exemplos. Então, argila e o K. Aqui tem unidades 10⁻⁶. metro quadrado por newton. Ou 1 sobre pascal, né? Então, bom, eu vou colocar... Eu vou dar só a ordem de grandeza. Então, isso mais ou menos 10⁻⁶. Areia, 10⁻⁷. Álcool, 10⁻⁹. Água, 10⁻⁻⁻⁰. Mercúrio, por exemplo, metal fluido. 10⁻¹⁻¹. Por que que, por exemplo, argila e areia têm uma compressibilidade maior? Porque ainda tem muitos espaços vazios. Entre vazios... Bom, vazio aqui é muito relativo, né? Também tem muito espaço vazio entre as moléculas de água. Mas eu quero dizer que ainda tem muito ar, digamos, entre os grãos de areia. Na medida que eu tento comprimir, eles se aproximam muito mais, né? Estou pensando macroscopicamente, né? As moléculas de água já estão bem empacotadas, digamos assim, no fluido, né? E por isso a compressibilidade da água é tão baixa. E por isso que, na maioria das análises de fluidos, a gente trata a água como um fluido incompressível, né? Diferente de um gás. Outra ordem de grandeza é para o beta. Então, aqui foi o K, né? Para o beta. Então, então eu vou colocar aqui em 10⁻⁶ por Kelvin. Quer dizer, 10⁻⁶ por Kelvin, um milionésimo por Kelvin. quanto vai variar o volume desse objeto, desse sistema, por causa da Kelvin em fração do próprio volume. Então, quantos milionésimos do seu próprio volume ele vai variar para cada Kelvin de mudança na temperatura. Então, por exemplo, alumínio, 70, 10⁻⁶, aço, 30, concreto, 32, madeira leve, né? 75, água, 200, diamante, 3, zero duro, menor que 1, coloquei os extremos aqui, né? Uma coisa interessante. Zero duro é uma marca proprietária de uma cerâmica vítrea, né? De um certo, mas para ser usado como um vidro que tem baixíssimo coeficiente de expansão térmica, né? O diamante também tem um coeficiente baixíssimo porque a ligação já é tão forte entre os átomos, né? Que eles têm pouca mobilidade dentro da rede cristalina, né? Então, já está num empacotamento muito otimizado, né? Bom, outra coisa interessante, claro, os metais se expandem muito mais que os outros elementos. A água é um caso atípico, né? E outra coisa interessante é que o aço e o concreto têm um coeficiente muito parecido. Se vocês se recordam, quando nas estruturas de concreto sempre tem aço dentro para dar resistência à tração, né? E eles são feitos de propósito para que eles tenham o mesmo coeficiente de expansão térmica para que quando a estrutura toda expanda não exista tensão entre o aço e o concreto, quer dizer, os dois expandem juntos, né? Senão ia provocar fratura nas estruturas, né? Então, esse é um caso em que o coeficiente de expansão térmica sintonizado, digamos assim, entre as duas, os dois componentes do sistema. Bom, continuando, então, né? Da mesma forma, a gente poderia escrever assim, assim, bom, vamos pensar na energia. Eu também poderia escrever energia como uma função de T e V. Eu não preciso colocar o P porque uma vez que eu tenho T e V, o P é dado, né? Para a equação de estado que não necessariamente, de novo, a gente pensa sempre nos gases ideais, mas não necessariamente é essa, mas existe uma equação de estado, certo? Então, uma variação na energia, de novo, Du, Dv a T constante mais Du Dt a V constante Dt. Ou, eu poderia considerar assim, então, ou eu poderia considerar assim e analogamente Então, dependendo do processo que a gente quer descrever, a gente pode ser favorecido por uma ou outra dessas desses enfoques, dessas descrições diferentes, né? Da variação da energia com relação às variáveis de estado, né? Pode ser que na maneira como a gente vai estudar o sistema, uma dessas quantidades, dessas várias quantidades que aparecem aqui, tenha uma interpretação física mais adequada ou que seja mais fácil de medir experimentalmente. Então, a gente pode escolher uma das descrições, né? Só uma observação, porque a gente vai voltar a dar nome para essas coisas e isso é diferente disso. Certo? Então, bom, da mesma forma que a gente acabou de fazer aqui com o volume, a gente poderia fazer com a pressão, né? Eu considero que a pressão é uma função do volume da temperatura, e eu também poderia fazer que a temperatura é uma função do volume e da pressão. então. Certo? E são todas equivalentes, né? De novo, como eu falei, a gente vai, a gente pode usar uma em detrimento da outra, dependendo da conveniência. Certo? Então, já que o nosso estudo vai envolver tantas derivadas parciais, vamos falar um pouco das propriedades dessas derivadas, né? Então, fazer um apêndice, digamos assim, vou fazer em outra cor para ficar desconectado disso, né? propriedades das derivadas parciais. Vocês devem se lembrar do que eu vou falar, mas eu acho que é o momento da gente revisar isso, né? Eu tenho uma função multivariada, né? E que eu tenho um vínculo entre elas, então eu penso que x é uma função de y e de z. Então, o meu dx vai ser chamar de equação 1, né? Eu também poderia pensar em y como função de x e z. E então essa é a equação 2. e agora se eu coloco 2 em 1 eu fico com uma equação assim. Então eu vou substituir o dy por tudo isso, certo? Então aqui eu tenho aqui vem meu dy e aqui o restante. E aqui o restante. então rearranjando os termos de dz então eu fico dx é igual esse termo depois deixe-me dx, dy, az, dy, dz, a x constante, dz mais o último termo, dx, dz, a y constante, tem um dz multiplicando ali. Então, para que essa equação seja verdadeira, quer dizer, isso aqui tem que ser 1, nota, eu tenho dx, dx, e aqui dz, dz, então isso aqui tem que ser 1, e isso aqui tem que ser 0. Então, eu fico dx, dy, dz, dy, dz é igual a 1. O que me leva a concluir que dx, dy, az é igual a 1 sobre... Eu posso inverter a derivada parcial, nota que dx, dy, dy, dx, os dois az constantes multiplicados vão dar 1, quer dizer, um é o inverso do outro. E aqui eu tenho que dx, dy, az, dy, dz, a x, mais esse termo é igual a 0, ou seja, que isso... Se eu uso essa propriedade que a gente acabou de demonstrar, passo para o outro lado, passo dividindo para o outro lado, ou seja, vai inverter essa derivada e multiplicar por isso, eu acabo com a seguinte propriedade, dx, dy, az, quer dizer, aqui está multiplicado por 1, eu passo dividindo. Então, ela vai para cima sendo invertida, dy, dz, a x, dz, dx, a y, é igual a menos 1. Aqui são as cíclicas, né? x, y, z, y, z, y, z, x, né? x, y, y, z, z, x. Todas as permutações multiplicadas dão menos 1. Bom, então vamos voltar ao nosso sistema. Agora que a gente tem essa... Lembrou dessas definições, vamos voltar ao nosso sistema e escrever o seguinte. O sistema, então, PVT, tá? Aí a nossa equação 3. Então, aqui é essa última que a gente mostrou. A gente tem dp, dv, at, dv, dt, ap, né? E agora teria aqui dt, dp, av, é menos 1. Como a gente tinha definido... Certo? Então, vou passar isso para o outro lado, vai ficar dp, dt, av, certo? Passou multiplicando para lá, tem o sinal de menos. E do outro lado ficou dp, dv, que é 1 sobre k, menos 1 sobre k, t. E dv, dt, que é beta. Aqui teria um v, aqui teria um v, que é o cianulo. Então, aqui tem um exemplo de que eu tenho... Eu parti de como o volume varia com a temperatura, como o volume varia com a pressão. E daí eu consegui, a partir desses dois coeficientes, escrever como a pressão varia com a temperatura. Quer dizer... Vou escrever aqui simbolicamente, né? Eu tinha escrito como essa variável varia com relação a essa e como essa varia com relação a essa. E juntando essas duas informações, eu escrevi como essa varia com relação a essa. Ainda posso escrever, partindo da definição, né? Dp, se eu estou escrevendo dp, eu estou considerando v e t como as independentes. Então... Aqui foi... Falta um... Isso aqui é menos. Então, da mesma forma, ou de forma análoga, né? Se eu tenho esses coeficientes, como eles variam, como o sistema varia, né? Como o volume varia com a temperatura e a pressão, Então, eu consigo escrever como vai variar a pressão para o incremento da temperatura ou o incremento do volume. Então, o que está se apresentando, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês, é como a gente vai tentar trabalhar a interdependência entre as variáveis, né? Depois, em seguida, eu vou falar de um sistema que, em princípio, não é um sistema termodinâmico, né? Ou que não é o sistema clássico termodinâmico, no sentido que a gente está acostumado, né? Então, vamos falar do seguinte exemplo. Que é um fio tensionado. Uma corda de violão, guitarra ou piano, tá? Eu vou considerar o seguinte. As variáveis de estado Desse meu sistema são o seguinte. O comprimento Do fio A tensão Então, o comprimento A tensão A temperatura Eu preciso saber se eu preciso manter o ar-condicionado da sala de espetáculos ligado o tempo inteiro Para ver se a tensão das cordas do piano vai variar muito com a temperatura Se vai desafinar o piano, se vai mudar o tom, o que vai acontecer Ou se não tem muitas diferenças Qual vai ser o trabalho Que as cordas, ao se contrair ou se expandir Vão produzir em toda a estrutura do piano Se isso vai detonar o piano ou não Tá? Então, é... Claro, eu estou falando isso hipoteticamente, mas é só para a gente pensar, né? O comprimento em metros A tensão em newtons A temperatura em Kelvin Esse fio, essa corda Tem uma seção Uma área de seção A E a pressão atmosférica Constante Certo? Então, a primeira coisa que eu posso assumir Sobre esse sistema É o seguinte, olha Para pequenas distensões Essa corda Esse fio Obedece a lei de Hooke Ou seja, vai surgir uma tensão Proporcional Vou botar aqui Constante elástica A quanto O fio está saindo da posição de equilíbrio Está sendo modificada Da posição de equilíbrio Que eu poderia escrever Melhor assim, né? Então, isso já é uma equação de estado Me diz como é o comportamento relativo entre as variáveis Não envolve a temperatura ainda Então, a gente tem que colocar a temperatura no jogo Bom, uma modificação no comprimento Vai ser acompanhada Vai depender de quanto o comprimento se modifica com a temperatura A tensão constante Se eu quiser saber como o comprimento varia em termos da temperatura e da tensão Eu tenho que analisar separadamente Como se esse fio é mantido a mesma tensão e eu esquento ele Como ele reage? E também, se esse fio é mantido a mesma temperatura e eu aumento a tensão sobre ele Como ele reage Isso aqui é conhecido como Isso aqui é o coeficiente de expansão térmica Isso aqui é conhecido como o módulo elástico O módulo de Yang Que é a resistência elástica de uma substância Bom, o coeficiente Vou escrever aqui parecido com o que a gente fez com o volume há pouco Nesse caso, a tensão constante E o módulo de Yang Que é a elasticidade O coeficiente da elasticidade do material É dado pelo seguinte A gente vai usar ele na forma diferencial Mas vou colocar para vocês então como que a gente pensa A gente pensa nele da mesma forma É um Y maiúsculo A gente pensa mais ou menos da mesma forma Que a gente pensa com a temperatura Se eu aplico uma força por área Quer dizer, se eu aplico uma pressão no material Como ele responde? Então o módulo de Yang está me dizendo Qual é a proporção entre a pressão aplicada Em geral isso é um tensor Porque eu posso aplicar a pressão Nem sempre a força precisa ser perpendicular A área Eu posso aplicar a força assim Que é com pressão Mas eu também posso aplicar cisalhamento Mas vamos pensar no caso mais simples Eu tenho uma coisa unidimensional Então eu aplico uma certa pressão E como ele responde? Qual é a variação do comprimento? A variação fracional do comprimento Como varia o comprimento com relação ao comprimento Que já tem Então aqui entre parênteses Mas o ideal é a gente escrever De forma mais precisa Assim, né? Certo? Como varia Vou botar em parênteses de novo Porque agora na notação que a gente está usando Então Ou com as variáveis que a gente está usando Isso seria assim Temperatura constante E daí eu posso escrever Que Como a tensão varia com o comprimento Ou melhor Desculpa, a tensão com o comprimento seria então O que eu quero escrever é como A tensão varia com a temperatura Porque eu quero A tensão é o que vai definir A frequência com que a corda está vibrando, né? Então como varia a tensão com a temperatura? A comprimento constante Vai ser Como a tensão varia com o comprimento A temperatura constante Vezes Como o comprimento varia com a temperatura A tensão constante Certo? Então Como a tensão varia com o comprimento É o que eu acabei de colocar aqui A A Y Sobre L Como o comprimento varia com a temperatura É Alfa L Então eu consigo escrever Como a tensão varia com a temperatura A comprimento constante A comprimento constante Eu tinha Eu tinha a relação entre outras duas variáveis Eu tinha a relação Entre o comprimento e a temperatura Eu tinha a relação entre comprimento e tensão E agora eu tenho a relação entre tensão e temperatura Esse é o objetivo Um dos objetivos, né? A gente poder levantar Qual é Como é a variação entre todas as variáveis Vamos pensar no trabalho Que seria feito por essa corda Ao expandir Ao contrair, né? Então O trabalho Força vezes deslocamento A gente Poderia escrever uma coisa assim, né? Nas variáveis que a gente está usando Então O trabalho De um comprimento 1 até 2 Como eu sei A expressão Do Do Tal, né? Com relação a L Certo? Eu poderia integrar Agora E saber qual é o trabalho Ao passar de um comprimento ao outro Então Eu poderia Num caso Prático Eu poderia avaliar Quanto cresceu o comprimento Numa variação de temperatura Né? E daí Calcular Através Através dessa integral Qual foi o trabalho realizado Se a temperatura diminuiu O fio contraiu O sistema está realizando o trabalho Sobre o piano Digamos assim, né? Ou sobre Vamos pensar numa harpa Né? Então aqui as cordas Se esfriou O fio contraiu Realizou um trabalho Sobre a estrutura Sobre a estrutura E isso a gente poderia calcular Sabendo aqui os coeficientes Né? O K O alfa E assim por diante Então nota que Que é importante a gente A gente ter essa noção Né? De como Partir de um problema Conceitual Importante, né? Eu tentei contextualizar No caso de Da corda de um instrumento musical Pra gente chegar numa expressão Que nos permite Fazer uma estimativa De qual é Os valores associados Ao trabalho Atenção E assim por diante Né? Eu vou colocar aqui Só pra vocês terem uma ideia Eu vou fazer um Bem Eu não quero que fique mais confuso Que o necessário Né? Mas então O módulo de Yang Em gigapascal Certo? Tá? Borracha Que é um material bastante Elástico, né? Nylon Madeira Concreto Cobre Aço Diamante Certo? Só pra dar uma ideia Né? Já que a gente falou nisso Não sei se isso É novidade pra vocês Né? Tá? Quantos gigapascal Eu tenho que aplicar Pra que tenha Uma Uma variação É Fracional No tamanho Bom Então a gente Vamos Partir um pouco Pra descrição Do calor Né? Eu vou fazer isso Na aula seguinte Eu acho Pra que essa não fique muito Extensa Certo? Vamos pensar agora Nas quantidades relativas Ao calor Como estimar E como medir E calculá-las Más Daz E O E E E O que é isso?